Amigos do seu, do meu e do nosso, meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o PH. E hoje, mais um quadro de entrevista, o último quadro de entrevista do ano, né? E hoje, como convidado especial, meu amigo Sérgio Favoretti. Sérgio está participando aqui desse quadro. Sérgio, eu queria fazer uma primeira pergunta pra você. Como foi o seu início de participação em grupos? Assim, por exemplo, no caso Planeta Rei, como foi a sua primeira participação de grupos? Conta pra gente aí, como começou tudo? Oi, Pedro. Primeiramente, também gostaria de agradecer, muito obrigado por ter aqui estado, por lembrar de mim, por poder conceder essa entrevista, estar aqui no seu canal. Então, vamos às respostas, né? É o seguinte, com relação ao Planeta Rei, eu entrei no Planeta Rei, que estava verificando aqui, foi em 2018, então, já vou completar quase quatro anos que estou contando com o Planeta Rei. E eu realmente, o Planeta Rei, na verdade, foi o segundo grupo que eu entrei de música. Antes do Planeta Rei, eu já fizia parte de um outro grupo chamado Muse Show, de um outro radialista chamado Serino Reis, mas eu fiquei mais ou menos um ano lá, depois eu resolvi sair, né? E o Planeta Rei, eu estou até hoje lá, realmente, tenho um grande carinho pela Planeta Rei, e lá eu conheci você, né? E fiz muitas amizades lá, e estou até hoje lá com muito carinho, né? Nesse grupo que realmente me traz muita satisfação. Conheci você, depois a gente se tornou grandes amigos, você me tornou também ADM do grupo lá, Planeta Rei, e juntos a gente administra da melhor forma possível, com muito carinho, né? E lá eu conheci o Planeta Rei através do programa do Brito, né? Que a gente tem o Planeta Rei, lá tinha o Planeta Rei, e assim, um dia desses, né? Ele deixou um link lá, né? Eu interagia também com o programa dele, mandando áudios, pedindo música, e um dia que ele deixou um link, e eu resolvi entrar no Planeta Rei, né? Aí conheci você, o Beto Brito, depois eu logo saí do Planeta Rei, aí você me colocou como ADM para te ajudar, e até hoje estamos lá. Nós formamos uma amizade muito bonita, e continuamos assim, muito unidos. É verdade. Foi muito importante, é muito importante a participação do Sérgio no grupo, né? Porque ele tem um carisma muito grande, isso ajuda muito, né? Quando a gente participa de um grupo, o carisma de uma pessoa é a coisa mais bacana que a gente tem. Vamos à próxima pergunta. Bom, Sérgio, a próxima pergunta, além do Planeta Rei, teve outros grupos, né? Você já participou de outros grupos, né? Foi importante você poder interagir em outros grupos, depois do Planeta Rei? Sim, Pedro. Depois do Planeta Rei, eu passei a fazer parte de outros grupos também, e fiz muitas amizades também, como eu fiz no Planeta Rei, e em outros grupos também fiz grandes amizades, e foi muito bom para mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, e assim eu fui me soltando mais, me ficando cada vez mais solto, e realmente me fez muito bem, porque receber o carinho das pessoas, levar o carinho para as pessoas, é uma coisa que faz a gente mais feliz nessa vida, né? A gente precisa realmente sentir o carinho das pessoas, e é muito bom. É, eu acho assim, participar de vários grupos, né? Que te dê uma ênfase, é muito importante, né? Então, o Sérgio, ele, num grupo, ele é muito solícito, então isso ajuda, sabe? Até porque as pessoas mais tímidas, através de grupos, elas se soltam mais, né? Vamos à próxima pergunta. Sérgio, como você participa dos outros grupos, é importante a interação, é importante interagir no grupo? Sim, Pedro, eu participo de todos esses grupos que você falou aí, realmente participando, né? E eu consigo lidar, assim, da melhor forma possível, eu procuro ser atencioso com cada um, igualmente, né? Com muito carinho, assim, conforme o meu tempo também, né? Que não é sempre que dá pra você ficar interagindo o tempo todo, né? Mas eu procuro sempre ser muito atencioso, eu procuro verificar todas as mensagens, eu tenho esse costume de ver tudo o que está se passando, eu costumo ouvir todos os áudios, as postagens, aí responder com carinho, às vezes, pras pessoas, né? E eu sou muito atencioso, realmente, né? E procuro, então, realmente, interagir a melhor forma possível em cada grupo, né? É, Sérgio, é importante a interação, né? Você falou uma coisa muito legal, é importante interagir no grupo, né? Porque a gente cria amizade, a gente cria vínculos com o grupo, né? E, não sou eu, o Planeta Rei, por exemplo, é um grupo que, foi através do Beto que nós fomos pra lá, né? Então, eu também devo ter mais ou menos, uns quatro anos, ou um pouquinho mais, uns cinco, não sei, mas já perdi até as contas, mas, enfim, é muito importante mesmo interagir em grupo. Vamos à próxima pergunta. Sérgio, você também foi ouvinte do Beto, né? Qual foi a época em que você participou dos programas do Beto Brito, do Planeta Rei? Conta pra gente. Então, Pedro, eu também fui ouvinte, ainda sou ouvinte do programa Beto Rei, agora pela rádio web, que ainda tem na web rádio, né? O programa de rádio dele já não existe mais, né? O Beto Brito fazia programa na Rádio Globo, na Rádio Metropolitana, né? Há muitos anos atrás, que era um programa realmente muito bom, realmente, né? Ele resgatava a boa música, as músicas dos anos 50, 60, 70, 80, e também, né, no seu programa também, os comerciais, as novelas, tudo isso ele colocava no programa dele, e era muito bom. E o Papagente, que é saudosista, né? É muito bom. E o Beto Brito, realmente, um grande radialista, que eu passei a ter admiração, né? Por tudo, pelo seu trabalho, e também na Rádio Web que ele criou, realmente, ele fez um grande trabalho lá, né? Só tenho... elogiar o trabalho do Beto Brito, né? E eu participei, realmente, do programa dele, como eu falei no áudio acima, né? Realmente, eu cheguei a mandar áudio pra ele, né? Pedindo música, essas coisas. E, num dia desses, aí, eu consegui o link, né? Ele passou o link, aí eu entrei no Planeta Rei, passei a fazer parte do grupo Planeta Rei, né? E aí, quando nós nos conhecemos lá, e fizemos grandes amizades, né? E estou até hoje lá, com muito carinho. É, eu também, não foi através do programa do Beto que eu entrei no grupo, né? Eu já conheci o programa do Beto há muito tempo, mas eu... Foi assim, pra mim foi muito uma experiência legal, né? Que eu entrei, de repente, no grupo do Beto, né? E estou até hoje lá. E é bom, Sérgio, poder participar, né? O Planeta Rei teve fases muito legais, né? Então, vamos para a próxima pergunta. Sérgio, você também participa do meu grupo, que é o grupo de colaboração. Conta aí como é que foi a... estar participando do meu grupo. Como que você começou a participar do meu grupo, lá do grupo de colaboração? Então, Pedro, há pouco tempo, né? Eu recebi um link, né? Que você deixou, né? Aí eu resolvi entrar nesse novo grupo que você criou, que é o grupo de colaboração, né? Que é pras pessoas colocarem, né? Vídeos de YouTube, né? Pra um ajudar o outro, né? Pras pessoas irem lá assistir, deixar seus comentários, seus joinhas, né? E eu resolvi acabar entrando no grupo, né? Conhecer, estou lá também. Apesar de eu não ter canal, quer dizer, eu tenho um canal, mas que até hoje eu não postei vídeo lá, tentar, na verdade, inativo. Mas, como eu sou uma pessoa que é solidária, eu gosto de ajudar as pessoas, né? Levar meu carinho. Então, na medida do possível, eu procuro ajudar, né? Nem sempre consigo ajudar todos, né? Mas, algumas pessoas, eu vou lá e assisto um pouquinho, assisto, delixo meu carinho, e procuro realmente dar uma ajuda na minha colaboração, de uma forma ou outra, né? E é isso, né? E é bom você ter um grupo, assim, de ajuda, um ajudando os outros, né? A solidariedade é sempre muito bom, né? Faz muito bem. É, eu procuro sempre lá ajudar as pessoas, né? Porque eu acho assim, dando apoio um ao outro, é que a gente se ajuda, né? E com relação ao canal, Sérgio, tem que dar vida ao seu canal, viu? Vou te dar até umas sugestões depois. É importante, né, gente? É muito importante. O Sérgio, realmente, é muito solícito, né? Então, vamos para a última pergunta. Vamos lá. Eu não vou nem precisar parar aqui. Sérgio, quando começou o seu amor pelas flores, né? Pela natureza, por cultivar a natureza, como começou esse carinho pela natureza? Conta pra gente. Com relação, Pedro, a esse carinho que eu tenho pela natureza, pelas flores, eu realmente, eu amo realmente as flores, eu fico encantado com a beleza das flores, e também gosto muito, realmente, de plantações, de árvores frutíferas, plantas em geral, né? E isso, esse carinho, eu tenho desde criança, desde criança, que eu sempre gostei de mexer com essas coisas, eu sempre gostei, eu tenho um quintal grande aqui, antigamente, tinha bastante terra aqui, eu plantava, tinha bastante plantações, árvores, plantava termílio, um monte de coisa, plantava, né? E sempre gostei, realmente, desde criança, né? Eu também tive contato, tive muito contato com o sítio, né? Os meus avós moraram em sítio, então, eu sempre gostei de coisas rurais, assim, então, é daí que vem todo esse meu carinho pela natureza, né? Então, eu gosto muito de coisas que envolvem a natureza, né? Então, realmente, eu amo as flores, e cuido com muito carinho, Tem muitas flores aqui na minha casa, tem muitos vasos, né? De cima a baixo, tem, é uma coisa que me faz muito feliz. É, a natureza é uma coisa impressionante, eu também gosto muito de plantas e flores, né? Coincidência, eu adoro também, eu gosto muito. Sérgio, muitíssimo obrigado, meu amigo, por essa entrevista, foi um prazer enorme entrevistar você, eu fico muito feliz em poder entrevistar pessoas como você, Pessoas simples, gente como a gente, né? E, gente, muito obrigado, né? O Sérgio, por enquanto, não está com o canal dele, né? Mas, vou dar umas sugestões para ele, mas, enfim, se você gostou, compartilhe suas redes sociais, é só no sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos, se você pulou, caiu para aquela que é, pum, assiste o meu trabalho, se você gostar, se inscreva, tá bom? Muito obrigado, e olha, esse foi o último vídeo de entrevista do ano, eu queria agradecer a todos, espero que em 2022, a gente continue aqui essa sintonia de entrevistas, beleza? Vão vir entrevistas maravilhosas aí ano que vem, com certeza, tá bom? Muitas novidades, tá bom? Então, um beijo carinhoso e um feliz 2022 para todos, até 2022 com mais entrevistas, tá bom? Valeu, gente, partiu! Muito obrigado!